Fala galera, oba oba, aí sim hein, Pedro do Bronx na área Oba oba, oba oba, aí sim hein, me liga Oi bate palma, já chegou no evento É o cachorro mais famoso do momento E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda Bate de frente pra ver, ele é sua massa onde passa para tudo Olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda Convoca o geral pra cantar Galera, o seguinte, tô aqui com o parceirinho Lucas Vim aqui visitar o holandês, tá aqui amarradão E aí Lucas, o que é? Fala comigo aí, qual é o esquema? É, eu que vim aqui visitar o holandês O holandês é um cachorro super calmo Muito maneiro, legal Muito legal, muito maneiro Galera, o holandês nunca viu o Lucas O Lucas aqui é amigo nosso É filho de um rapaz que tava com a gente aqui Parceirão Aí tá aqui amarradão, conhecendo os filhotão E aí, aí Manda um abraço pro pessoal lá da escola aí Contigo aí Vitor Hugo e Bernardo Seus parceiros? Vitor Hugo e Bernardo Aí, Vitor Hugo e Bernardo Bernardo? Bernardo Bernardo, aí O Lucão aqui visitando o holandês Vai chamar vocês também pra vir aqui visitar o holandês Valeu galera Acompanhe ele Vou filmar ele aqui com o holandês E com as fêmeas aqui junto Valeu? Vamos que tudo é nosso Aí galera O Lucas aí com o holandês Nunca viu o holandês Ó Holandês Né filho? Holandês, as fêmeas estão tudo no si aqui O holandês tá meio desesperado Vamos soltar as fêmeas Você vai ver Vamos soltar as fêmeas aqui Solta lá Solta a fêmea lá Você Solta as fêmeas aí Abre aí Chama a Mary Jane ou o moleque? Mary Jane Solta ali Solta ali a Dark Mu Cala ali ó Dark Mu Cala lá Galera Os cães são um temperamento muito bacana Nunca viu aí o Lucas Ó Tá trocado Começa a se trocar assim ó Madinho Galera, ó a matilha aí ó Estou num solto Descachorrado aí Com o Lucas Tá o Jorge É o Jorge Mostra o Jorge Porque o Jorge é É bravo O Jorge é bravo não O Jorge ele tá Briga Porque as fêmeas estão no cio O holandês tá magrinho Tá um Ó Eita Tô te filmando hein Zé Vem Vem o meu moleque Vem o garoto Tudo bom Aí galera ó Olha o temperamento aí ó Chuva de carinho no Lucas Lucas tá um pouco com medo ainda Vem Lucas Vem ó Não Holandês Holandês quer cruzar Quer forma Não Sai daí Holandês Não 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 tá nem pra você Ele quer brincar com a chuva Não 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 Tá tomando de cima E aí Luquinho Você vai querer ter um cachorrinho desse? Um monstro Gostou dos cachorros? Aham Eita Para Holandês Não pulo Para Para Ó Doboleg Doboleg não É Aica Não pulo Aica Essa aqui é filatinho Essa aqui é Filha do holandês Essa aqui é filha dele Oi Não pulo Galera A Não pulo Essa aqui tá no cio O holandês tá maluco Tá doido Prende ele O negócio que ensinou Na holandês Sai daí holandês Sai daí Taradão Sai Sai daí Tarado Tarado Eita Aí o Luquinho cercado aí Ó Tô conseguindo ele ver Direita Aica 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 Sem planilha Aica Vai calar de mão dele Não Não Olha aí Sai Olha que quer cuidar Com ela Não Ó Sai 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 daí 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 e olha aqui eu tinha o que eu quero que ele olha para cá cara e e e o homem tá sequinho só músculo galera sai olha lá cercando o o Lucas e aí Lucas acabou o medo Lucas sim ou tá com medo ainda não deixa você ficar quieta holandês deixa ela cara não pô você tá melhor galera o seguinte o amigo lá Fernando do canil R.O. R.O. Boquenio tá fazendo uma rifa lá tá fazendo 20 números e aí ele cedeu pra gente aqui no canal 3 números pra sortear aqui de um dog muito bacana que é filho lá do Koba com a Indra que é a produção do seu Fernandes com ele o Koba é filho do Berzila né e aí eu até que seminei essa cruza lá fiz a seminação lá e aí ele tá sortendo uma fêmeazinha ou macho eu acho e aí ele tá disponibilizando aqui pro canal 3 números como que eu vou fazer tem que estar no meu Instagram né que é Bronx Bull Canyon estudo no canal e fala aí falando lá os primeiros que quiser participar fazer crianças lá eu quero participar do rio tá bom e aí vai tá participando é fácil fácil é mesmo só pra ajudar lá e a gente vai ajudar a divulgar lá a rifa do amigo lá valeu domingo Fernando canil R.O. valeu tamo junto galera galera mas não esquecendo de ir no canal né se inscrever no canal acompanhando no no Instagram daquela moral certo acompanhando as produção do monstrão aí holandês vem cá holandês galera quero falar com você o seguinte ainda temos filhote do holandês disponível certo temos quatro mastinhos disponível e duas fêmeas disponível ainda tá vamos tá vendo as fêmeas ainda mas quatro mastinhos certeza que tá disponível vamos tá deixando pra vocês verem aí a foto holandês vem cá sai daí vem cá sai daí ele invadindo a coisa holandês anda aí cá pessoal te vê anda aí aqui ó essa filhotinha também aqui ó tá no cílio olha o casal o futuro casal aí ó essa aqui aí caraca holandês me mata assim você me mata filho você me mata filho e aí galera vou tá botando pra vocês aí aí vou tá deixando pra vocês aí a foto dos filhotinhos disponível coisa de doido galera filhotada insana vamos curtir filhotão muito bacana parceria lá com um amigo de Josué do canil R.O. em Bull cadê a linha lá é a Leona galera super bacana ai filha ai filha galera super bacana galera o mostrão tá aí ó produzindo pra caramba muito bacana então acompanha a gente aí acompanha a gente sai para sai não para para acompanha a gente aí né Instagram tudo nosso galera então é isso galera o vídeo foi esse deixar agora as fotos de filhotinhos disponível aí pra vocês verem aí curtir quem tiver interessado é só me chamar certo as fotos estão disponível a gente vira por qualquer lugar certo o frete por conta do comprador para ai cara então é isso galera só perder o costume vem cá holandês vem cá filho vem cá filho vem cá holandês 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 cá papai filho então fala aí holandês eles são grandes mas nós eles são grandes mas nós estamos juntos papai eles são grandes mas nós somos ruim valeu galera tudo nosso ai ai que beijo vai me matar esse cara que beijo vai me matar as as o